E aí pessoal, tudo de boa? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Bora lá, mais um vídeo de Yu-Gi-Oh aqui Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar o seu like Para valorizar o trabalho que é feito aqui no canal Dá uma olhada na loja parceira do canal GamerSupport A Liga e Jorge PS4 O link tá aqui na descrição do vídeo, maravilha? E já se inscreve no canal, beleza? Botão vermelho logo abaixo, venha se tornar um farol, beleza? Bom, eu prometi pra vocês que eu ia trazer o próximo deck Depois de eu ter trago Sky Striker É o Altergeist, né? Depois do Altergeist eu vou trazer pra vocês o Trickster Sky Striker E aí eu finalizo com o Invoked É, falta o Gol que também É, bom, a gente vai vendo aí Mas o próximo deck é o Trickster Sky Striker, beleza? Bom, então tá Esse aqui é o Altergeist que eu montei Eu acho que ele não tá muito diferente dos Altergeist que vocês veem por aí não Eu já vou conversar falando pra vocês que eu não gosto desse deck Mas nem por isso ele é um deck ruim Então vamos passar primeiro aqui a decklist Lembrando que o download está na descrição do vídeo, beleza? Só clicar aí pra baixar Então aqui, ó 3 Mythfaker 3 Melezu Que eu não sei falar o nome das cartas não, gente 3 da Marionette 1 do Konkiri 1 do Silkytus Sei lá se eu falei certo, provavelmente errado 3 Ghost Reaper 3 Ghost Ash 2 Desirons 2 Duality 2 Altergeist Protocol 2 Altergeist Manifestation 1 Imperial Order 1 Sola de Judgment 3 Torrente Altribute 3 Personals O Fim 2 Solent Strike 3 Infinite Impermanence E 2 Antisperl Fragança O side deck é composto por 3 Wiretrap 2 Avelimatch Queria até colocar a terceira aqui Não consegui achar um espaço para a terceira Tá bom 2 Twin Twister 2 Weight in the Dragon 1 Ultimate Falcon Isso aqui é o Inkondition 3 Drone Lucky Bird E 2 Ghost Ogre O Extra Tirando isso daqui até aqui É pra Ghost Weeper Então tem o Merkaban Tem o Firewall Dragon A Isold A Skystrike Kagari O Double Helix O Unicórnio O Cerberus A Fenix Eu coloquei aqui O Mermaid também Tem o Burreload Dragon O Unblock Taker O Link Karibble O Ninjirso Sei lá Dessa carta E 2 do Altergeist Eiste Basicamente o único link Altergeist É o único link Que geralmente você invoca É o Link Karibble Que ele é simplesmente Muito forte nesse deck E o Essa carta aqui Que eu não sei o nome Eiste Sei lá Enfim Pessoal Como vocês podem ver Na decklist É o seguinte O Altergeist Ele é um deck Baseado no controle Em Trap Karts Tanto que a gente tem Basicamente 19 Trap Karts No deck 41 cartas Por que? Porque eu quis colocar Soleno Digament no deck Então eu decidi colocar ela Para ter 41 cartas Eu acho que como não tem Desires O deck na verdade Tem 39 cartas Então Eu acho que ele está bem montadinho Está bem fechado Eu vou explicar Algumas coisas aqui Primeiro Do que é o deck? Guys Guys Basicamente o deck É controle Você quer controlar o campo Com as Trap Altergeist Essa daqui Nega um efeito de monstro Essa daqui Volta Altergeist Para a mão E você busca outro deck E o deck Se baseia todo No Multifaker O Multifaker É o Altergeist Que quando você ativa Uma Trap Karts Você invoca ele da mão E aí quando você invoca ele da mão Você vai te trazer Um Altergeist Do seu deck E aí você traz O Kirin do deck Que é o Silk Kiltus Que ele tem um kick efeito Que você pode retornar Um Altergeist Karts Que você controla E uma carta Que o seu oponente Controla para a mão dele Esse é o efeito dele Então eu chamei ele de Kirin Por isso Porque ele pode retornar Uma carta No campo No Altergeist Então basicamente Tem esse loop O Silk Kiltus Ele retorna Uma carta do oponente Atrapalhando a jogada dele Retornando o Multifaker Para sua mão E aí você triga o Multifaker Novamente No seu próximo turno E invoca ele Entendeu? Tem esse loop Só que o problema É o seguinte O Multifaker Ele só invoca Do deck Cara Então o Silk Kiltus Ele é uma carta Que ele é bom Mas ele só é bom Quando ele vem Pelo Multifaker E você abrir Com o Silk Kiltus Na sua mão Cara É horrível Se ele fosse level 1 Talvez Ele seria um pouquinho Melhor Mas Não Então Abrir com o Silk Kiltus É horrível Ele é uma carta A menos na sua mão Se você é o primeiro E se você é o segundo Também Então Porque o Multifaker Ele não invoca da mão Ele invoca do deck Então é por isso Que as pessoas usam 2 Eu já vi alguns jogadores Usando 3 Na minha opinião É um erro Mesmo que você usa Desires Usa 3 dele É realmente triste Porque se vir 2 Na sua mão Ou só vir 1 Você já quer morrer Ele você quer invocar Pelo Multifaker Beleza O Multifaker sim Você quer ele na sua mão O Multifaker Você quer na sua mão Ele não Beleza Ele assim Ele é o pior Altergeist Pra você começar Pra você ter na sua mão De começo O Conquiri Você até consegue Assim Tentar fazer alguma coisa Com ele Mas também Não é uma boa carta Pra você ter na mão É uma carta Que assim Que você quer buscar Você quer Você quer Ela Quando você quer Não sei se Ficou mais ou menos Mas é mais ou menos Você só quer Ela Quando você quer Você quer Lá buscar ela O Conquiri É isso Entendeu Então O Silpito O Silpito E o Conquiri Não é muito bom Na Openhand Agora Esses três aqui São muito fortes Na Openhand Principalmente O Marionator O Marionator É bem interessante Porque ele seta Uma trepa Altergeist Ele bem importante Que eu vou explicar Pra vocês Do que a pouco Mas basicamente O seguinte O seu ponente Ativar o Mostra Efeito Você manda o Outer face O Potter Que você controla Para o cemitério Negue a ativação E se fizer Destrói Ela poderia ser Um pouquinho melhor Se deixasse você Mandar da mão Também Tem que ser Do campo E bom Você já tem Um alvo dela Que é o Marionator O Marionator Você invoca ele Em protocolo Ativa Já ativa Ela na Existente Face O seu ponente Te voo E aí Se o seu ponente Tentar fazer Um Mostra Efeito Você usa ela E manda o Marionator Para o cemitério Então tem essa interação Marionator É uma carta muito forte Sem falar Que ele também Renasce ao Altergeist Do seu cemitério Isso é bem Interessante Você pode usar Para fazer O link Do Altergeist Por exemplo Então Melezuki Ele é basicamente Assim A buscada Do deck É com ele Que você busca Os Altergeist Monstra Por que? Porque ele é level 1 Então você pode Você entra E você dá Normal dele Dá espécie Seja o que você quiser Você tributa ele Váculo Cribal Por exemplo E ele busca Um Altergeist Ele tem esse efeito Aqui Se essa carta É mandada Para o campo Para o cemitério Você pode buscar Um Altergeist No seu deck Para o seu nome Geralmente Você vai buscar O Multifaker Então quando você Não abre Com Multifaker Mas você abre Com o Melezuki Você dá Normal do Melezuki E tributa ele Para o Linkaribo E busca O Multifaker Para a sua mão Beleza É uma das Jogadas do deck Que eu considero Até bem interessante O Melezuki Também tem um efeito Quando ele pode Atacar diretamente E quando ele Inflige Dano de batalha No seu oponente Você pode selecionar Uma carta no campo E mandar para o cemitério Isso é bem forte Dependendo do caso O ruim É ele dar alvo Você não desce alvo E ele ser bem forte Mas como ele dá alvo Já acabou Com as pernas Mas ele é muito bom Cara Ele é muito bom Ele é um buscador Excelente Afinal Ele sai de campo Você busca uma carta Então ele é muito forte Beleza Bom Caindo na regra Do altergate protocolo É o seguinte pessoal Os seus altergates Eles podem ser negados Por exemplo Já vi acontecer Várias vezes Você está com o protocolo No campo Protocolo Tá ativado no campo Aí você ativa ela Puff Aí trigo o Multifaker Porque você vai ativar Você ativa ela Geralmente para entregar o Multifaker Aí Multifaker Puff Multifaker Aí o Multifaker Vai resolver ele Vai resolver ele Puff Resolver Aí o seu oponente Vai dar Infinity Impermanence Aí o seu oponente Puff Infinity Impermanence Aí ele dá alvo No Multifaker O Multifaker Vai ser negado Mas você ainda vai poder Invocar um Altergate Do seu deck Por que? Porque o Multifaker Ele está negado Mas o efeito dele resolve É meio louco Isso mas é Porque ela está escrito aqui Não podem ser negadas Altergate card desativado No campo Não podem ser negadas Então basicamente O Multifaker Ele vai entrar E aí o seu oponente Tentar dar alguma coisa nele Infinity Impermanence Por exemplo Não vou falar vê-lo Porque não pode dar vê-lo No seu turno Então Infinity Impermanence E se ela estiver no campo O Multifaker Vai ser negado A Infinity Impermanence Vai resolver Vai negar o Multifaker Mas o Multifaker Não pode ser negado Então o seu oponente Joga uma Infinity Impermanence No lixo Porque você vai sim Poder trazer o Silky O seu cara fica bem esperto Em relação às unhas Desse deck Beleza? É realmente Uma das coisas essenciais Para poder ser um bom jogador De Altergate É conhecer as unhas Do deck Beleza? Então tá Beleza O que mais eu tinha que explicar O Multifaker eu expliquei 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 Tá O Conquiri Gás O Conquiri Ele tem uma interação Com o Silky Que é bem interessante É o seguinte Quando o seu oponente Declara um ataque E se você controla Um Altergate card Você dá special Dessa carta da sua mão E se fizer Nega o ataque E além de tudo Ela vai negar Você pode selecionar Um face up Mostro que o seu oponente Controla E vai negar os efeitos dele Enquanto ela estiver no campo A interação A interação com o Silky É o seguinte O Silky Volta ele para a sua mão Volta ele para a sua mão Uma carta do seu oponente E esse oponente vai bater de novo Você invoca ele de novo Então tem essa interação Com o Silky Que eu gosto Com que ele pode Ele pode te ganhar jogos Ele é bem interessante E só uma cópia dele É mais do que o suficiente Como eu disse Ele é uma carta Que você quer buscar Entendeu? Você quer buscar ele Você não quer ele na sua mão Você não quer ele na sua mão Beleza? Então tá Desires Draw Power E Duality Porque geralmente No seu turno Você não faz Special Summon Você faz Special Summon No turno do seu oponente A não ser Quando você tem que descer O Melezuque E aí tributar O Melezuque Para fazer o Linkaribo Mas assim Eu gosto de Duality No Altergeist Quem quiser Tirar Duality E colocar 3 Desires Por exemplo Pode também Eu gostei dessa combinação Aqui Eu testei Eu gostei Então A Duality é muito boa Porque o Multifaker Como eu disse Geralmente você dá Sua Special Num turno do seu oponente Ela não só Openhand Ela é boa Por isso Porque você revela Duality E aí você pode revelar 3 cartas No seu deck E vamos supor Que você revela Uma Imperial Order Ou sei lá Uma Jugement Ou uma Spell Frequency Entendeu? A Sludgate Então é bem bacana Porque o seu turno Vai normal Entendeu? Myron Ater Busca uma Trap Duality E você pode buscar Provavelmente vai revelar Uma Alta Trap Ou uma Hand Trap Entendeu? Então isso é muito forte Beleza As Trapes Multifaker Desculpa Altergate Multifaker É o bonitão aqui Eu acho que ele é o deck Tá ligado? Então eu fico Eu fico Eu acabo falando Muito fake Desculpa aí Bom A Altergate Manifestation Ela dá alvo No Altergate No seu cemitério E special Invoca ele No modo de ataque E equipa ele Aí quando essa carta Sai de campo Você destrói O monstro equipado E você pode banir Essa carta Do seu cemitério E dá alvo No Altergate Trape no seu cemitério E adiciona para sua mão Ela é bem interessante Porque como eu disse O Silk Kiltus Geralmente você invoca Muito dele Muito rápido O Multifaker Ele é uma carta Tão cabulosa Que os alvos Do Silk Kiltus Que é o alvo Que interage Com o seu oponente No turno dele Acaba É bem rápido Falar nisso Porque o Silk Kiltus Ele volta o Multifaker Para a mão Mas ele está lá no campo E aí seu oponente Bate nele E puff Morreu Entendeu Então tem essa A Manifestation Ela serve para isso Você renasce O Silk Kiltus Por exemplo Para tentar fazer alguma coisa Você pode usar ela Para renascer o Melozuki E usar o Melozuki Trigar ele E buscar a carta Porque os Multifakers Eles quando eles saem Eles buscam alguma coisa Tirando o Marionator O Melozuki Quando ele sai Ele busca um Altergate Do deck E o Silk Kiltus Busca uma trap Uma trap do cemitério E o Multifaker Independendo Quando ele é Special Você invoca um Altergate Do seu deck Então ela tem interação Com todos eles aqui Isso é bem interessante Beleza Você também pode usar ela Para invocar o Marionator E usar Destruir uma carta Altergate Lá como você controla E o Marionator Renasce ao Altergate Do cemitério Então ela é uma carta muito boa Ela é obrigatória no deck Na minha opinião Eu coloquei duas Para mim já é mais que o suficiente Mas eu já vi jogadores Usando três Imperial Order Guys O deck não usa carta mágica Então essa carta aqui É muito poderosa Versus o Skystriker É muito forte Muito forte mesmo Então Ela está aqui Para Versus o Skystriker Tudo bem que na Miho Ela é péssima Mas assim Na Miho Depois você tira O Altergate Ele é um deck Que está rodando as Foodgate Sim Beleza Tem o Floodgate Que o Altergate roda Que é a Rivalry Mas eu não gosto muito Então eu coloquei aqui De Foodgate Eu coloquei Imperial Order Duas Anti-Spell Fragancy Eu coloquei duas Porque quando você é o segundo Você abrir de Anti-Spell Fragancy É uma bosta Eu não gosto Então eu acho que duas É mais que o suficiente A Imperial Order Está no lugar Da terceira Anti-Spell Fragancy Entendeu? Então eu vou até Deixar mais um bonitinho Desse jeito aqui Digament É simplesmente muito forte Porque você pode evitar Que você tome Sei lá Red Reboot Que é uma cara Completamente devassadora Evil Match Então Coisas Que matam o deck Eu gosto bastante De Digament Então a Red Reboot É muito forte Ela é muito boa Ela explode os campos E o Altergate Nem sofre tanto assim Então É até porque Se você explode Melo Azul Que ele busca uma carta Se você ativa ela Você pode por exemplo Trigar o Multifaker E Trigar o Multifaker E ele entra Mas aí ele entra e morre Ele vai entrar Ele vai morrer Mas o Multifaker Vai trigar Você traz o Melo Azul Que o Melo Azul Que vai ser explodido Pela torrente E você busca um Altergate Por exemplo Tem essa interação Tem A Spothin Ela é a buscadora do deck Você pode embaralhar Um Altergate card Na sua mão Ou no campo Ou face up No campo E adicionar um Altergate Monstro Do seu deck Para sua mão Ela não tem Altergate No nome Então ela não é setável Pelo Marionator E ou buscável Pelos Altergate Eu não sei Por que Talvez Se ela tivesse Altergate No nome Ela ia ser muito absurdo É Bom Enfim Strike Strike E Infinity Imperna Isso é simplesmente A melhor trape do jogo Então tem que ter ela No deck Ela é uma Valer Superior Porque você pode dar Ela no seu turno Também E Você ganha jogos Com ela Tá ligado Às vezes você negar Uma Isolde Do Gouki Ou negar Sei lá Alguma carta do Trixta Ou coisa assim Já pode te dar Uma win condition Tá ligado Então ela é muito forte Eu sei que Acho que todos os decks Estão usando três dela Acho que até o Gouki Mesmo Já deu um jeito De colocar três dela Infelizmente Ela é uma carta Muito cara ainda Então não é todo mundo Que tem acesso Beleza? Então tá Antes de pé eu já disse Foodgate vs Skystrike Tá bom Deixa eu ver o tempo De vídeo Rapidinho 15 minutos Beleza O que eu tinha pra falar Aqui é em relação Às anti-trap Eu vou falar Às anti-trap E aí eu falo Um pouquinho Do side Beleza Guys Eu tava com três Gouki E três Gouki Mas eu decidi Que a Reeper Seria um pouco Melhor Por que? Guys O Altergeist Ele não quebra O campo pronto Cara Se o Gouki Joga E faz aquele campo Absurdo O Altergeist Ele não quebra Por que? Porque você não tem Uma carta Que meu Deus Puf Vai explodir Você é torrente Atribute Como exemplo Mas ela tem que resolver Você tem que esperar O saponente invocar monstro Eu acho que isso aqui Nem resolve Contra o Gouki Porque eles invocam Eu acho que é o Cerberus Que não deixa A carta ser destruída Por efeito É o Cerberus Então Cara Ele não é muito bom Ele não é bom Lutando contra Um campo feito Se o cara faz o campo Você basicamente perde Entendeu? É Hand Trap é obrigatório Gente Você não pode deixar O cara chegar no campo Cara Não pode E a Ghost Reaper Ela simplesmente Acaba com o campo Ela impede o campo De ser feito Você dá uma Ghost Reaper Na Isolde Verso o Gouki Puta que pariu Mano Que que vai fazer Tá ligado? Você dá Você dá Ghost Reaper Contra A Kagari Já quebra muito As pernas da Skystrike Porque não vai ter carta Para reciclar Spell do Grave Você pode dar Você dá Ghost Reaper Verso o Double Helix O Spell Chora Entendeu? E tem outros alvos aqui Que pode ser interessante Também O Merkaban Contra o Invoked Então Ela é bem Ela é bem interessante Cara Ghost Reaper Eu gosto bastante Ela só peca Que ela não é boa Na Miho Mas assim Ela pode ter seu valor Na Miho Tá ligado? Você pode usar Ela e revelar O Link Karibor E banir o Link Karibor Do seu oponente E ele perde a interação Do Melezuki Por exemplo Você pode usar ela Para evitar Contra o seu oponente Involve o Borreload Dragon Que é uma win condition Contra o Altergeist Você pode usar ela Para evitar Contra o seu oponente Involve a própria Estia Que é um link Bem interessante Porque o efeito dela É que Quando ela vai para o cemitério Você pode adicionar O Altergeist Card Do seu deck Para sua mão Então ela busca Tanto os montros Quanto as traps Isso é bem interessante Então a Ghost Reaper Ela tem lá O seu valor na Miho Ela não é Meu Deus Mas assim Ela é decente Na Miho Tá ligado? E eu coloquei A Ghost Reaper No side deck Beleza? Então eu gosto Bastante de Reaper Bastante mesmo Eu gosto bastante Dessa carta Ash dispensa comentários Dispensa comentários Dessa carta aqui Então tá Em relação ao side deck Tem duas coisas Que o Altergeist Perde Se ele toma Ele perde o jogo Dependendo Não Na verdade ele perde Porque os decks O Gol que amassa E o Sky Striker Também consegue amassar Beleza É a Red Reboot Basicamente Para quem não sabe É uma trap Que você pode pagar Metade dos seus pontos De vida ativando Ela da sua mão Ela é uma counter E ela vai negar Uma trap E o seu oponente Vai poder setar Uma trap do deck Se não importa Porque além dela negar A trap Trap cards Não pode ser ativada Pelo resto Do turno Seu oponente Não pode ativar Trap cards Então Basicamente ela para A trap Do altergeist E se você toma Ela Se você não tiver Handtrap Você simplesmente Chora Porque o Silky Ele é um Ele é uma Interação só A strap Que torna o deck Mais forte Que torna o deck De controle Porque você vai ter Mais interação O Silky É uma interação Só Entendeu Então a Red Reboot É simplesmente Devastadora Contra esse deck Muito E uma coisa Que eu percebi Alguns altergates Que eu vi o pessoal Usando Galera É que o pessoal Usa Red Reboot No site De altergates WTF Você vai se travar Mano Como assim Tipo assim Você vai dar Você vai dar Ah não Calma Pera Ok Ah tá Entendi Tá A Red Reboot É assim Por exemplo Seu oponente Vai ativar Sei lá Seu oponente Ativou Evil Match Aí ativou Evil Match Aí você nega Com o Red Reboot Aí O que vai acontecer É A Red Reboot Vai resolver Vai fazer Seu oponente Setar Uma trap Do deck E O seu oponente Não vai poder usar Mais trap cards Eu acho que ela seria Boa no altergates Se não desse Outra trap Do componente Então Red Reboot Não é ruim Pessoal Mas é porque Tem melhores Por exemplo A Wiretap Eu acho melhor Do que a Red Reboot No caso do altergates Simplesmente Ela Ela nega Uma trap E volta A trap Do deck Então Ela é Uma counter Que não tem custo Volta A trap Do deck Mas Pode ser Que o seu oponente Puxa ela de novo Pode ser Que ela Puxa ela Demora Puxar Pode ser Uma mão Morta Entendeu Então A Wiretap Eu gosto dela Porque ela é muito boa Na miro Ela é boa Contra atrocidades Com o altergate Toma Tá ligado Por exemplo O seu oponente Dá o Aavelymatch Contra o altergate A única coisa A única coisa Que você quer fazer É chorar Tá ligado Então O Aavelymatch Assassina Na miro Então O seu oponente Dá uma Aavelymatch E você dá Uma wiretap Por exemplo Já Praticamente Assim Seu oponente Perdeu O jeito De tirar O Seel Kiltus Porque ele Perdeu A battle phase E ele vai Ter que lidar Com essas traps Ele vai Ter que lidar Com o Seel Kiltus Enchendo o Saco dele Entendeu Então A wiretap Serve pra isso Ela também Nega A waking The dragon Que é uma Carta assim Se o Altergeist Toma O altergate Perde Basicamente Se você Toma A waking The dragon No altergate Você perde Porque o Deck Não tira Essa carta O ultimate Falcon É uma carta Muito forte O deck Não tira Não tira Mesmo E o Waking The dragon Ele tá Aqui também Porque ele é Win condition Quanto a Vários decks Que tendem A explodir As spells E traps Do altergate Por exemplo Contra o Intuister Então Eu gosto De um Waking The dragon Drone Lockbird É muito Forte Contra o Skystrike É bem Forte Contra Golki Então É pra Esses Dois X Eu Praticamente Tiro A Esh E Coloco Ele Ou Eu posso Tirar Por exemplo Na verdade Contra Golki Você pode Tirar Isso Aqui Puf 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 Coloca Os Três Drone Lockbird É Uma Boa Pode Colocar Ghost Ogres Também Quem Quiser Beleza Então É isso Waking The dragon Gold Beleza Então Guys É isso Eu acho Que É isso Que eu tinha Pra falar Do Alter Gate Ele é Um deck Bom Ele não É um deck Sinistro De foda Por exemplo O melhor deck É o Skystrike Na minha opinião Depois dele Vem o É Eu acho Que depois Dele A gente Pode Colocar O Alter Gate Eu não Sei Alter Gate Eu Fico Um pouco Em cima Do Muro Dele Ele é um deck Forte E fraco Tá ligado Não é um deck Eu não sei como é Que eu vou explicar Mas é tipo assim É Ele é um bom deck Ele não é um deck ruim Ele tem vantagem Ele consegue fazer as coisas dele Mas Ele Perde Geralmente Ele perde bastante Cara Então tipo assim Eu tô Eu Pesquisei E eu não tô vendo Alter Gate Topando O gás Nos torneios Eu não sei se é porque O Skystriker É assim Bem melhor do que ele Mas Eu não tô vendo Alter Gate Topando Eu acho que o pessoal Não tá usando Alter Gate Então Tipo assim Eu trouxe ele aqui pra vocês Eu não gostei do deck Assim Não é o estilo de deck Que me agrada Sabe Por exemplo Eu prefiro Se for pra jogar com deck Control Eu prefiro jogar com outra coisa Tá ligado Eu não me entendo mal O Alter Gate Ele é excelente No que ele faz Que é o controle de campo Mas Assim Ele não é o deck Pra mim Beleza Mas pra quem quiser Pode jogar de Alter Gate Ele é Meta Sim Ele vence os outros decks Sim Ele vence o Gulk Ele vence o Strike Ele vence os decks Entendeu Não sempre Mas assim Ele vence Tá ligado Só que eu acho Que tem decks melhores De vestidos Pra você jogar Então por exemplo Que decks melhores Você pode jogar com o Gulk De combo Spiral mesmo Você pode até jogar De Skystrike Você pode jogar De Não Envoke De não É melhor Com o Alter Gate Enfim Você pode jogar Do que você quiser Você é livre Pra jogar Do que você quiser O meu objetivo É trazer o deck Analisar pra vocês Falar o que eu acho Da minha opinião E a minha opinião É essa O deck é bom Mas não é um deck Pra mim Não é um deck Que eu vou jogar Beleza Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Por favor Não esquece de deixar o seu like Pra ajudar A ligação do vídeo E do canal Há 10 sociais Que elas se encontram Na descrição do vídeo Se você é novo No canal Gostou do que Eu vim No cabelo Novos conteúdos Não se esqueça Se inscrever Beleza Vem mais de Yu-Gi-Oh Por aí Próximo deck Trixa Trixa Skystriker Que é o deck Que tá topando Em todos os lugares Que você vê Ele tá topando Entendeu Então é isso Pessoal Eu vou ficando por aqui Ah Lembrando Se você tiver alguma sugestão Para melhorar o Alter Gate Deixa aí nos comentários Vamos nos ajudar Beleza pessoal Pra quem quiser jogar De Alter Gate Ok Já adiantando Qual deck O deck de BA Por incrível que pareça Quer ver Vou mostrar pra vocês Que rapidinho Esse deck aí É o deck Que eu tô jogando Atualmente Meu deck de BA Meu deck de BA Layer of Darkness É Pois é Então é isso É só Eu vou ficando por aqui Obrigado a todos E Até a próxima